Oi, passada! Tudo bom com vocês? Ai, gente, eu não tô muito bom, não. Tô meio desacorçado. Amanhã fica a cara tudo desfacelada, tudo descascando, parecendo uma cobra cega no deserto. Oi, por Deus do céu, já tô descascando tanto que se eu não tivesse os dentes da frente, se eu tivesse a presa, eu era uma verdadeira cobra. Pelada aí, que tá descascando. Duas coisas que acontecem na minha vida porque faz descascar. Ou é quando passa nervo, ou é quando faz frio. É esfriar minha cara e estou rica tudo. Parece toicinho na gordura. Agora, nervo, a gente passa nervo e a turma vem cobrar na porta da casa, né? Porque a gente que deve, a vida no passar da rua já é um nervo, é uma aventura. Outro dia eu vi uma mensagem de vocês aqui embaixo escrevendo assim Ai, fubá, por que você não paga suas contas? Agora você tá famoso. Vai que seu nome vai parar no noticiário, querido. Eu quero mais é que o meu nome vá parar no noticiário. Eu quero que o meu nome vá pro TV Fano. Eu quero o meu nome na boca do Deus ao Rubens, querido. Quem sabe assim o canal não cresce mais rápido, né, da turma ver. Imagina, youtuber deve pra Deus e o mundo. Ah, minha querida, eu coloco até uma faixa de Miss SPC e Miss Serasa. Quem que não deve, né, fubá do céu? Deixa o dever em paz. Não venha me cobrar na porta de casa, principalmente agora que eu quero evitar aglomeração. Mas, então, o que que eu vim fazer aqui hoje? Peguei uma receita na internet com bucha de cerca, fubá do céu. Que diz que arruma a cara da gente. Sai toda essa pele desfacelada e nasce uma pele renovada, fubá. Vou me sentir a Isadora Regina nesse vídeo hoje. Tomara, né, que tá feia a coisa, gente do céu. Minha cara tá quase em carne viva. O meu coração também tá em carne viva. Por causa que teve gente que não se inscreveu nesse canal ainda. Jaguara, se inscreva. O que vocês estão esperando? Quem tá inscrito tem uma belezinha, mas quem não tá inscrito ainda é clandestino. Tá aqui, a Deus dará. Gente, isso aí não é vida. Deixa eu até afastar pra trás. Que agora minha cadeira anda. Então, quem já estiver inscrito, aperta o joinha pro YouTube entender que vocês gostam desse vídeo, fubá. E daí eu faço mais coisa assim. E daí ele convida mais gente também. Aproveita, aperta o sininho. Porque daí ele avisa vocês quando tem vídeo novo. Vamos dar um jeito nessa cara. Nossa, fubá do céu. Que pra cara de pau não tem solução. Mas pra cara de só selano, querida. Vai ser hoje. Bom, primeiro eu vou pegar esse negocinho aqui de lavadeira. Sabe aquelas mulher bem desacorçoada da vida? Que ela coloca assim pra trás e reclama da vida pro vizinho. Primeiro eu vou pegar um mel, fubá. Vocês sabem que eu só uso mel de abelhas europeias finíssimas, né? Mas tava seco o mel aqui, gente. Porque fez frio. Tava parecendo mel de abelha pão dura. Taquei no micro-onda, querida. Ficou uma bênção esse mel. Dá até pra vender na rua. Vamos passar, fubá. Sem nada mesmo. Eu sei que vocês estão abismados. É que vocês ficam abismados com as coisas. Mas é... Vamos passar esse mel do jeito que tá aqui, ó. Purinho. Não precisa limpar. Não precisa de nada. A mulher falou que o mel tem uma ação fungicida. Ai, caiu um monte aqui, meu Deus. Deixa eu... Ai. Não ajuda a lembrar. A mulher falou que esse mel... Ai, caiu tudo na minha roupa, fubá do céu. Alguma ursa que gosta de mel aí que tá olhando meu mel. Tá caindo tudo. Como que eu arranca da roupa, Jesus? Esse mel... Deixa eu contar a história do mel. Vocês não deixam contar, gente do céu. Vocês estão muito faladeira demais hoje. Credo. Será que eu não vou conseguir fazer fim desse jeito? Esse mel, a mulher falou, que tem ação fungicida e bactericida. Porque às vezes, fubá, não é que você tá passando um nervo. Não é que fez frio. É a sua pele que tá perdida em fungo e bactéria. Tá que é só chumbi-chumbi. Então, o mel diz que tira tudo isso. Fora que ele acalma a pele, né, fubá? Tudo lugar que você vê que tá um tipo de uma inflamação... Porque o mel chega a inflamar. Vai ficando vermelho, vai ficando vermelho. A turma olha pra mim na rua, já pensa que é doença, já sai de perto de mim. Esses dias eu tava na fila da caixa do mercado, olharam pra mim, olharam pra minha cara, deram um passo pra trás. Como se eu tivesse sortado o peito. Ai, eu achei um desaforo. Eu falei, credo, gente, isso é por causa da minha pele. Eu falei, não pega, não. Isso aqui é só um leve nervo que eu passo. É culpa do SPC. Ai, Deus do livre, gente do céu. A pele de tudo quanto é youtuber é bonita. Só a minha, que é essa desgranha, pra não falar o teu nome feio. Isso aqui é bom que você já tiver meia azeda na sua vida, você vai passando esse creme finíssimo e vai lembendo. Mas não contei a história da beia pra vocês hoje, né, vocês gostam de conta então. Isso aqui é o mel. E abeias europeias finíssimas, gente. São abeias que elas não moram em churro, em beira de mato. Elas moram em condomínio, querida. São abeias que quando elas tá bravas, elas não picam, elas processam, elas contratam advogado caríssimo. São abeias que se elas sentar por acaso, no ombro de um pobre, elas tossem. E tossem, tossem seca ainda, que elas, né, elas não tão acostumadas com o ambiente. Ó, Fubá, tá passadinho aqui, né, ó. Tá bem passado. Deu uma lembida na minha cara pra vocês verem que tá doce. Agora eu vou deixar esse mel reagindo aqui, Fubá, por 10 minutos. Não deixe sentar mosquito. Então, na hora que você estiver fazendo essa receita, é bom você que é pobre e não tá fritando um bife. Porque vocês sabem, né, fritou bife, aparece mosquito verde lá de Taubaté, vem parar na porta da sua casa. Mas quem mora em Taubaté, é mosquito em Taubaté mesmo que tá por aí. Então tome cuidado, porque se sentar mosquito na sua cara, querido, já vai brotar um casal de berne. Então espera aí, Fubá, daqui 10 minutos eu volto. Depois, Fubá, que já passou 10 minutos, você vai pegar um sabonete líquido de rosto. Eu tô usando esse porque vocês mandaram pra mim. Mas se vocês não tiver sabonete líquido de rosto, Fubá do céu, pode ser um sabonete líquido de bunda. Não, mentira. Vocês vão usar um shampoo. Qualquer shampoo, Fubá, diz que o shampoo dá aquele transparente melhor. Sabe aquele bem barato que deixa o cabelo um pau de duro? Esse é bom. Então você vai colocar um pouquinho, mais ou menos, uma colherinha. Vai a zóio mesmo, Fubá. Olha lá, ó. Tá vendo? Tem uma colherinha aqui dentro. Ai, parece ser com o beudo dos pio aqui, né? Escarrou. Daí, você vai... Ai, credo, né, Fubá? Vocês falam muita besteira demais. Eu louco pra ter um canal de família e vocês... Ai... Daí vocês vão pegar, Fubá, um soro fisiológico. Eu adoro usar soro fisiológico na casa. Se vocês não viram o vídeo aqui que eu falo do soro fisiológico, Fubá, ele tira caspa, ele tira descamação do rosto, tira ceborréia. Olha, tira tudo, Fubá. Deu uma olhada lá depois. Vocês vão colocar, Fubá, mais ou menos, a mesma quantidade de soro fisiológico aqui. Daí vocês vão pegar uma colher, no meu caso, tô pegando a colher da visita, que vai mexer com o cabo, Fubá, o cabo de prástico. Se você não tiver uma colher do cabo de prástico, pega um pauzinho, uma varinha, mexa com o dedo. Mas diz que a mulher falou que não pode o objeto metálico aqui. Ainda bem, né? Porque nós temos cara de pau, nós não temos cara de ferro. Hora que ele tiver malemar assim, ó, meio espumando... Ai, caí no mel, ó, na minha boca. Você vai pegar uma bucha de cerca, Fubá. Isso daqui, cidade grande, é caríssimo, né? Um dia eu fui no mercado, perguntei pro Will Prez, qual é o tempo atrás que nem o Michael Jackson. Saber que aqui na minha cidade eles dão de graça. Nossa, eu tô aqui só pelo de rego aqui. Não que eu tenha limpado o rego, mas vai saber, né? Eu tava com visitos de dia. Então, Fubá, você vai passar um pouquinho aqui na nossa misturinha da bucha de cerca. E você vai fazendo um movimento circular assim na cara, por cima do mel mesmo, não precisa tirar, não. Não é pra carcar, não, como se você tivesse brigado e alguém tivesse arrastado sua cara no asfalto. É só pra ir pegando e passando o movimento circular, Fubá. Porque diz que esse negócio vai arrancar a pele morta. O meu vai arrancar a cara inteira, né? Vai ficar só esqueleto aqui, então. Porque do jeito que tá caindo minha pele, filho... O meu cai cabelo, cai pele, cai unha. Só não cai dinheiro na minha conta, gente do céu. Mas fé no pai que uma hora o dinheiro cai, né? A hora que cai o banco come tudo também. Se você ver que acabou, Fubá, se você tem a cara muito grande, vem uma cara de lua cheia, é só fazer mais uma dose. Vai uma dose aí, como se fosse pinga. O jeito mais que esse negócio funcione, porque eu tô tão precisando que a minha pele fique boa, que eu sei, não imagina. E tem que ser com bucha de cerca, não vai pegar... Bucha de lavar roupa, não. Bucha de lavar roupa só serve pra lavar a boca de criança que fala besteira. A mãe vivia prometendo que ia lavar a minha boca com bucha de lavar roupa e sabão guararapa. Quem lembrou do sabão guararapa tá no grupo de risco, viu? Você lembra, Fubá do Céu, aquele sabão quadrado, preto, que fedia, servia tanto pra lavar a roupa quanto pra colar a capa do caderno pra ir na escola? Nossa senhora, agora começou a cair o ardume na minha boca. Crente aos pais? Ai, amargou tudo, Fubá. Virou um ferro, minha língua. O mais importante é a pele ficar boa, né? A boca pode tá amarga, pode tá cheirando tábua de chiqueiro. Mas a pele, querida, tem que tá mais bonita com a pele da Xuxa. Ai, tá caindo tudo na minha boca, gente. O que eu faço? Ai, tá amargando tudo. Senhor Jesus, faça no banheiro. Pera aí, vou ter que cuspir. Tá caindo tudo na minha boca. Pronto. Cuspir até as tripas lá. A mulher falou que é pra certificado você fez assim esse movimento de bolinha na cara inteira, Fubá. Principalmente é onde que tá causando a descamação. Ela falou com essas palavras. Eu me senti super chifo falando descamação. Mas traduzindo pros seis que não entendem, que não sabem falar inglês, que não tem acesso ao Discovery Channel. Vai fazendo assim onde que tem o descascado. Se eu fosse rico, nós tava num salão de estética. Nós chegava pra esteticismo e falava assim, Se vira, eu quero sair daqui com a pele bonita. Se não sair, vai ter tapa. Mas, como nós somos pobres, nós tem que se virar com bucha de cerca. Mas vai dar certo. Nossa pele vai virar uma maravilha. Vocês vão andar na rua, a turma vai olhar pros seis e falar assim, Nossa, vocês viram a fubazada? Eles podem não ter um real no bolso, mas a pele tá piscando. É assim que vai ter que ser, né, Fubá? Devendo, porém bonita. Ai, eu tô a cara do menininho do grito lá, né? No meu caso, eu seria a menina do berro. A mulher falou que agora é pra lavar o rosto só com água. Não pode passar outra coisa. E de preferência, que a água não esteja pelando de quente. Porque você não tá tirando pena de frango, né? Você tá lavando a cara. Então eu vou lavar lá e já volto, Fubá. Espere aí. Pronto, Fubá. Ó, lavei, mas tá bem macinha mesmo. Mais macia que gengiva de gente banguela. Passando a mão assim, você já sente, Fubá. A mulher falou que é normal ficar um pouco vermelho. Então ela falou que não é pra assustar. Então o que ela falou que agora é pra fazer? É pra passar um pouco de hidratante e esperar a pele absorver e depois passar filtro solar. Eu tenho esse daqui, Fubá, que eu uso, que já é hidratante com filtro solar. Então deve funcionar, né? Pelo menos a gente faz um serviço só. Ela falou que é muito importante também você não sair no sol depois que você faz isso, Fubá. Senão você vai voltar com a pele tudo manchada, que nem aqueles achocolatados baratos que não misturam no leite. Vai ficar tudo carijó. Ela falou também que é bom tá fazendo a noite, porque daí você passa o hidratante, você dorme e no outro dia você acorda, querida. Que o seu marido não vai acreditar, vai pensar que é outra mulher que pulou na cama. Você aproveita e fala, prazer, eu sou amante, me passa a sua casa no meu nome. A pele tá macia, mas eu não sei se vai parar de descascar. Tomara que pare, né? Porque agora eu não tenho o que descascar aqui, arranquei tudo na bucha. O único que pode sair agora da minha cara é os olhos dentro. Não tem mais o que sair aqui. Mas olha, Fubá do céu, toca a pele que é uma porcelana. Pode não ser uma porcelana chinesa, mas uma brasileira é. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, então. Se você tiver com a cara e faça a Helena, Fubá, faça a boba, faça. Se você não tiver, faça também, porque você tá aí na casa sem fazer nada, só falando mais da vida dos outros, só especulando quem passa na rua, faça. Também você tem que fazer. Quem ficar com a pele bonita e quiser tirar uma fotinha, me marque lá no Instagram que eu tô coraçãozinho. Tô tentando, gente do céu. Vocês tão passando, eu não dou conta de dar coração pra todo mundo, mas eu tô tentando, eu prometo. Aqui embaixo tem playlist pra vocês, dê uma olhadinha, boba, que você há de gostar. Aqui do lado tem dois vídeos que existem, assistam os dois. E sorria bastante, sorria sempre, Fubá, que eu adoro saber que vocês dão dano risada. Vocês podem estar passando problema que for. Lembra de mim, tente dar risada um pouquinho que eu vou ficar feliz, tá bom? Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, Fubá! Até o próximo vídeo!